Fala gente, muito bem-vindo, meu nome é Diego Rodrigues, sou corretor da A4 Imóveis e hoje quero te mostrar esse belo apartamento, todo mobiliadinho, prontinho, decorado uma quadra do mar, na cidade de Capão da Canoa, litoral norte do Rio Grande do Sul gente, por que eu estou filmando esse apartamento? ele está com uma condição incrível de pagamento, 60 vezes para pagar direto com o proprietário pequena entrada, é um apartamento de dois dormitórios, com 60 metros privativos e 72 metros quadrados de área total com um box ele tem 85 metros de área total aí nós temos uma cozinha, com balcão americano e tampo granito, um passaprato aí o fogão coquetop, com exaustor já, prontinho, imóveis fixos, novo, nunca foi habitado gente, estuda receber carro, comparte pagamento, com certeza é um baita negócio, um excelente negócio além disso gente, o edifício é novo, com água quente, gás central, hidrômetro individual de água ele possui área de serviço aqui junto da cozinha, com a nossa churrasqueira também, não poderia faltar gente, tudo isso é uma ótima ideia, são ótimas notícias além disso, ele possui uma vista parcial do mar dois dormitórios com suíte, 60 meses para pagar, parcelas baixas o valor do apartamento é 450 mil, é andar alto, tem uma bela vista para o mar e uma bela vista também parcial para a serra aí então, o primeiro dormitório, duas camas de solteiro com um belo no guarda-roupa bastante espaço gente, vale a pena conferir, vai vender rápido esse imóvel, muito rápido edifício novo, uma quadra do mar bairro Zona Nova você, cliente comprador, pode estar deitado na cama aqui ao levantar, você já enxerga o mar por mais que é uma vista parcial, vai ter um recuo de outro edifício que você vai conseguir ver, com certeza, uma vista parcial do mar para sempre acessando então o banheiro social, prontinho, com os móveis fixos, com um box instalado de vidro gente, dá uma olhada que legal nos detalhes, os móveis tudo prontinho dá uma olhada, eu achei bem legal, bem interessante, talvez você já tenha visto mas olha como funciona essa torneira torneira estilo cascata, tudo de vidro, bem bacana é uma torneira monocomando já, com água quente e gás central entrando então agora na nossa suíte então aqui é o banheiro da suíte também já com a sobrecuba de marmo travertino com a torneira também em cascata de vidro e o nosso box pronto também prontinho de vista, está lá até o chuveiro é só vir e usar o apartamento e esse aqui então é o dormitório olha o armário, foi usado para fazer os detalhes de decoração do lado o guarda roupa é o imóvel, gente, que vai vender rápido vale a pena conferir a gente está trabalhando normalmente com todos os cuidados devido, por causa do Covid mas o mercado imobiliário do Litoral Norte está aquecido está vendendo bastante imóvel a oportunidade de você adquirir seu imóvel na praia agora vem com nós, chama nós aí nos comentários, acessa o link embaixo que vai levar você direto ao nosso site fico à disposição espero que você tenha gostado e termino aqui com essa bela vista do mar além disso, também temos uma vista da serra parcial olhe aí e qualquer dúvida nos chame um abraço e até o próximo vídeo e aí e aí tchau Obrigado.